Boa noite! Hoje é sexta-feira, dia 11 de maio. Eu ia mostrar o celular que eu comprei pra ele, mas é aquele de bolinha, sabe? Na hora do meu almoço eu tentei dar uma voltinha pra ver se ele dormia. Ele acordou acho que umas 10 horas, tá acordado até agora. Agora é às 7 horas mais ou menos da noite. Não dormiu. Daí agora a gente vai ver se ele consegue ficar acordado até umas 10 horas pra dormir direto. Já colocamos até a janta dele aqui, mas não quis mexer no prótese. Ah, ele não quer mostrar o presente dele. Vamos mostrar a Júlia, como que ela tá aqui pra vocês. Ai, acabou de dormir. Tomou um remedinho com a liquidez que tá um pouquinho de dor na barriga. E em casa é Pocoyo, Jojo, esses desenhos. Ué, o que aconteceu com o Miguel? Ué, o que aconteceu com ele? Gente, sobre o desfraude, ontem o Miguel fez todas as vezes certinho e hoje também. Aleluia, obrigada, senhor. Mas uma coisa interessante que uma pessoa que trabalha comigo, uma amiga minha, ela trabalha e é formada em pedagogia. Ela falou o seguinte, o normal é ele fazer no chão, na fralda, né? Só como a gente tirou a fralda, ele no chão. Então, quando eles fazem no vaso, aí que tá anormal por enquanto, né? Eu sei que ele já aprendeu, mas se ele fizer no chão, tem que pensar que é normal no chão. Assim a gente fica mais tranquila, tá? Outra dica que eu dou pra vocês nesse desfraude aí, tá bom? Eu tenho uma playlist aqui no canal, já deve ter uns 35 vídeos só de desfraude. Desde quando eu comecei, queria fazer o desfraude até o outro. Quem tiver interesse em te saudar, dá uma olhadinha nos vídeos. Eu vou fazer um vídeo ainda só das dicas do que eu fiz certo, o que eu fiz errado, assim que ele finalizar mesmo, que eu achar que dá pra fazer o vídeo, tá? Ainda acho que ainda, que nem a segunda dica, ele tá belezinha. Vamos ver se continua, então eu não vou fazer um vídeo ainda porque eu vou contando a minha experiência, tá bom? É isso aí, gente. Ó o celular que ele ganhou, um presente legal pra dar. Paguei 14 reais no mercadinho. E aí eu vou ver se cada dia eu paro no mercadinho, compro uma coisinha baratinha. 14 reais foi carinho, né? Mas legal, ele tá com o celular no ar. Ué! 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 Mostra aqui seu celular pro pessoal. Olha, filha, não grita que é feio. Não grita. Olha pra frente. Não! Ué! Pra quem será que ele vai ligar? Deixa eu ver. Pra quem será que ele vai ligar? Acheou! Vocês estão no canal de maternidade? Se inscreve no canal, deixa um like. Aqui a gente posta vídeo do nosso dia todo dia. Por enquanto, o horário tem sido às 10h10 da noite, tá? Dá um comentário aí que também ajuda a gente. Dá dicas que vocês estão passando. E até amanhã, tá? Ótima semana pra todos nós. Obrigada e tchau! Dá tchau, então, filho. Não fala aí. Dá um tchauzinho, então, pessoal. Só um tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau! Isso, um beijo. Manda beijo. Tchau. Manda beijinho. Fala, dinossauro, como que o dinossauro faz? Uá! Uá! Tá isso. Fala de novo. Ó meu celular. Fala, ó meu celular. Ó. 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 Lindo. Fala, eu gostei. Fala, ó meu celular. 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 Obrigado.